Os dados pessoais de 553 milhões de pessoas foram expostas. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, é isso mesmo. Os dados pessoais de 553 milhões de pessoas foram expostas em uma notícia de vazamento envolvendo o Facebook. Desses, 8 milhões de brasileiros foram afetados, tá? O site Heavy Bink, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é uma boa fonte para informar se o seu endereço de e-mail consta nesse vazamento ou em outros ocorridos nos últimos anos, tá? O site é bem simples, tá pessoal? Vou acessar o site aqui para vocês. Mas antes de acessar o site, já me segue aqui no Instagram para você não perder nenhum vídeo novo que eu lançar no canal do YouTube, beleza? Bom, o site é esse aqui, tá pessoal? É bem simples. Você pode consultar tanto por e-mail ou telefone, tá? Para consultar por telefone, você tem que colocar o código do Brasil, o código da sua cidade, o 9 e o número, beleza? Primeiro eu vou consultar aqui. Bom, eu vou consultar aqui o e-mail, tá? Vou colocar o e-mail aqui. Vou vir aqui, ó, marcar em amarelo. Eu fiz uma consulta aqui. Podemos ver que na parte de baixo aqui ficou verde. E apareceu aqui, boa notícia. Nenhum PWNage é encontrado, ou seja, referente a esse e-mail aqui não foi vazado, tá pessoal? Agora eu vou colocar um e-mail bem antigo, quando eu tinha um Facebook que eu acabei excluindo. Eu vou consultar aqui para ver se ele foi vazado, beleza? Vou consultar aqui. Bom, esse aqui é um e-mail antigo, né? Que eu usava o antigo Facebook. Vou vir aqui em consultar. Bom, boa notícia. Esse e-mail aqui ele não foi vazado, tá? Agora eu vou colocar o número de telefone aqui, tá pessoal? Vou vir aqui em consultar. Bom, o número também não foi vazado, tá? Bom pessoal, é que tem pessoas que quando eu crio o cadastro no Facebook, crio tanto pelo telefone ou por e-mail, tá? Então, eu consultei aqui os dois e-mails e o número de telefone. Nenhum dessas informações que eu coloquei aqui não foram vazado, tá? Caso se eu for vazado aí, pessoal, tanto o e-mail ou o telefone, vai aparecer uma informação aqui embaixo, tá? É que eu não consigo mostrar aqui para vocês. E essa parte aqui onde está verde vai ficar vermelho, beleza? Bom, esse foi um vídeo simples. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha para ajudar a galera aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e obrigado e fui!